Olha a bancada, bichão! Olha a bancada, bichão! Olha a bancada, bichão! Olha a bancada, bichão! As paredes continuam se balançando! Olha a bancada, olha, olha! Olha a bancada, bichão! Olha a bancada, bichão! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Bubuqueira, olha a bubuqueira! Ô, bubuqueira! Olha a bubuqueira! Sou em grão da Bahia! Da Bahia! É pro Brasil, né, agora! As paredes se balançam! As paredes se balançam! Grita aí! Grita aí! Grita aí! Eita! 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 Tchau.